Pessoal, essa mesa vai discutir um pouco a cultura do videoclip E da importância mesmo do videoclip, o quanto ele é importante ou não E quem participa é o Fernão Ciampa, que é fundador do coletivo Embolex O Steve e ponto, que é da conspiração O Leandro HBL, que tem uns projetos pessoais Ele é da Bando, você mudou, né? Desculpa O Espeto, que acabou de fazer uma palestra para vocês, que é VJ E a Gaia Passarelli, que é jornalista musical, já foi editora do Rau E atualmente ela é apresentadora da MTV E aí, como de costume, no final a gente vai abrir para perguntas Inclusive a outra mesa não deu tempo Então, se alguém ficou com perguntas em relação à última mesa com o Espeto Ele depois promete responder, tá bom? Alô? Não tá? Tá, alô? Estamos ouvindo? Estão? Tá É, cara, a Lalai já deu o tema aí de qual que é a discussão Eu queria pedir para os meninos se apresentarem Temos trabalhos a serem mostrados no telão Porque não dá para falar de audiovisual sem mostrar o visual em si E, Leandro, você quer começar? Você tem um trabalho seu, um videoclipe seu, né? Como é que você fez? Meu nome é Leandro HBL Eu sou de Minas Gerais Mas moro aqui em São Paulo já tem um tempo Eu trabalho com videoclipe desde que eu entrei na área Há mais ou menos 15 anos Primeiro fazendo vinhetos para MTV Essas coisas que a gente curtia fazer naquela época, nos anos 90 Na era de ouro do videoclipe, né? Quando se pagava para fazer Eu tenho um estúdio de criação audiovisual que se chama Bando E tenho dois selos, um de música que se chama Boo E um de audiovisual que se chama Mosquito Project Esse selo, especialmente o mosquito, ele é para fazer coisas relacionadas com música E eventos musicais e coisas afins Então, tudo que eu produzo pelo Mosquito Project tem a ver com música Principalmente videoclipe Ultimamente eu fiz o videoclipe do MC Nego Blue Que é o MC de funk, talvez mais bombado aqui atualmente Aqui em São Paulo Fiz o clipe da minha mulher, da Thier Da Naná Rizini E estamos programando aí MC da Curumim Para os próximos E você trouxe algum desses para mostrar? Trouxe, trouxe Tem um clipe que você está estudando Eu vou lançar aqui no Campus Party O clipe do MC Nego Blue Que é esse funkeiro que eu falei Que está bombado aqui em São Paulo Que tem a ver com o que o Espeto falou na palestra anterior Essa vontade de você querer parecer uma coisa que você não é Que tem nos clipes de hip hop E aqui no Brasil a gente trabalhou de uma maneira diferente Vai ser bem interessante esse contraponto com o clipe do Chris Cunningham Bom, estou me reapresentando, o DJ Espeto Faço parte de um grupo de artistas chamado Night Vigens A gente trabalha bastante com vários tipos de mídia Hoje em dia a gente trabalha muito com a coisa voltada a Com a coisa voltada a mídia Para projeção em prédios, em edifícios Projeções de escala urbana Mas também fazemos bastante coisa de audiovisual A nossa praia é justamente fazer o videoclipe ao vivo O audiovisual ao vivo Junto com música e tal Tudo feito com máquinas Ali naquele momento Bom, eu sou o Steve Ponto Eu sou diretor de filmes E trabalho como diretor criativo na Conspiração Filmes No núcleo digital deles, a Concept E desde sempre também Sempre curti videoclipe pra caramba Desde moleque sempre acompanhei E estudei muito o assunto E comecei também a me questionar muito A importância do videoclipe E o porquê o formato que as pessoas trabalham o videoclipe Ok, ele é importante pra ajudar a divulgar um single Mas por que ele tem que ser daquele jeito? Por que ele tem que ter aquela banda daquele jeito? Por que ele tem que ter esse formato? E começar a entender que ele é um formato híbrido E é um ponto de contato Além do que a banda tem com o público Além da música É um algo mais que você entrega Então quando eu comecei a trabalhar mais com novas mídias Aí eu comecei a questionar mais Realmente a importância do videoclipe E é pensar que A banda pode ter uma experiência Diferenciada com o público Em outros canais De outras formas Não só na televisão Não pensar que A velha discussão que a gente brinca É por que as pessoas continuam fazendo o clipe Com um formato de TV Se todo mundo vai ver na web De repente é melhor pensar Numa experiência na web Que vai gerar o resultado Que é pra televisão Porque a televisão ainda é importante pra caralho Pra poder Chamar a atenção das pessoas E estar marcando a presença do artista Mas o ponto de contato com a experiência Está sendo cada vez maior na internet Então eu venho desenvolvendo alguns projetos Com a banda Que é o Móveis Coloniais de Acaju Ajudando eles a estender pra fora do palco Essa experiência legal Que eles têm de interação no show Mas manter esse carinho E relevância de engajamento com o público Nas redes sociais A gente tem feito umas coisas divertidas Depois a gente mostra aí Então meu nome é Fernão Ciampa Eu Em 2000 mais ou menos Eu criei o coletivo Ibolex Que era o início aí Dessa história do VJ no Brasil Junto com o Espeto Que a gente estava Nessa história de tentar usar Aquele espaço da pista de dança Com outras artes Com outra forma de comunicação Além do Ibolex Eu sou professor lá na Iambi Morumbi Eu dou aula no curso de produção musical Onde eu dou Na verdade Três matérias E que tem muito a ver com Um pouco do que eu vou falar aqui pra vocês Primeiro O pessoal que chega no curso de produção musical Normalmente tem uma banda de rock E eles querem ser produtores do seu próprio projeto E eu tenho que ensinar pra eles Uma matéria chamada cultura digital e produção musical E aí basicamente Eu tenho que desconstruir uma ideia de autoria Porque parece pras pessoas Que ser autor da sua própria arte É você compor algo original E aí eu vou falar de sampler E fica muito complicado Pro cuara que tem 18 anos E tem uma banda de rock E é muito orgulhoso De ser autor daquilo Quando você começa a falar Você pode ser autor De pedaços de coisas De outras pessoas Então Esse é o início Das minhas aulas Eu dou a história da música eletrônica E também dou uma matéria chamada Música e imagem Que era uma matéria que se chamava Música e imagem Tracinho videoclipe E aí eu consegui tirar o videoclipe Do nome da matéria Não que eu não goste de videoclipe Muito pelo contrário Mas eu acho que Existe uma discussão Em relação às relações Entre música e imagem Que não se esgotam no videoclipe E principalmente pra alguém Que está pensando Em como trabalhar Um projeto musical E como trabalhar A parte visual De um projeto musical Fechar a discussão Em cima do videoclipe Atualmente Eu acho que Um dos clipes Que eu uso Pra dar aula Pros meus alunos É o clipe dele Que eu nem sabia Que era ele Que tinha feito Então Tentando pensar Um pouco Essas novas formas De videoclipe Que trazem um pouco Essa dimensão Colaborativa E Fernão Você falou que Lá embaixo Você falou que Você tinha algumas coisas Pra mostrar Logo após a sua apresentação Quer começar mostrando? Posso Ah não Desculpa O seu já está plugado Já está mais fácil Então vamos ver A estreia Antes eu queria falar De uma coisa Que o Espírito colocou Tem uma coisa Muito importante Na hora de fazer O videoclipe Que é a imagem Que o artista Faz de si próprio Ou seja Ele no fundo Você está fazendo Uma obra Em cima de uma obra Então Às vezes Você tem que respeitar Isso Ou entrar na onda Ou se você não quiser Entrar na onda Então não faça Então isso é uma polêmica Ou um dilema Que todo diretor Que quer fazer um trabalho Em cima de um trabalho De outro Que inclusive Em outro suporte Vive E com esse amigo O Nego Blue A gente viveu isso Porque ele tinha Uma imagem de si Como um rapper americano Pimp E que Porque a música Fala dele Atrair mulheres Através dos valores Materiais Que ele ganha na vida Óbvio que eu tinha Uma posição crítica Em relação a isso Mas ao mesmo tempo Achava interessante Que ele representava O que está acontecendo Na periferia brasileira Ou seja A sessão social O acesso às tecnologias De informação Então as pessoas Estão começando A Sei lá A perder o medo De se mostrarem Eu tenho Eu quero Antes O cara muito pobre Lá no gueto Ficava mais acuado Hoje em dia Ele quer O que mais ou menos Aconteceu com os Estados Unidos Ele quer mostrar Um pouco o que tem Então como balancear isso A ideia que o cara Tem de si mesmo Ou o que o cara Pretende fazer De si Com uma ideia De videoclipe Para ele E na verdade Eu trouxe dois Vídeos Onde um O autor não interfere E eu faço um filme experimental Em cima da cultura funk E esse do Lego Blue Que digamos Seria talvez a representação Mais próxima do que ele tinha De si mesmo Eu tentei levar um pouco A estética do clipe Para uma coisa Nos anos 70 Do malandro Não do pimp americano Mas mais do malandrão E acabou acontecendo Uma fusão Mas eu vou Eu vou mostrar aqui Para a gente Depois a gente Começa a discutir Até é legal Porque o espeto Está aqui Que a gente pode Conversar sobre Esses aspectos Está lá já? O espeto foi muito ágil Olha gente Deixa eu colher E... Tem som? Tem som não? Solta o som Precisa soltar o som Vem Pode chamar que ela vem De captiva ou de estroem De ornete ou de mil e cem Vem Tem de galo também Tem de cem E a dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Vem Pode chamar que ela vem De captiva ou de estroem De ornete ou de mil e cem Vem Tem de galo também Tem de cem E a dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Ih Chegou o final de semana Tem que andar chique e bacana Tô pesadão de lacote De doze cabanas Vamos Santos ou Copacabana Mas não se preocupa com a grana Porque eu pedi stop Da noite vai ser na minha cama Cê Bonito, cê, elegante Ouro e prato e diamante Tô de navio, rasante Eu vou mais adiante Ih Nós tem fiel, tem amante E a briga das ruas é constante A fiel bate no peito Diz que se garante Ih Lembra se adiantar Tá fraco de cem fazendo elas gamando A novinha tá na minha mira Não vai escantar Vem Pode chamar que ela vem De captiva ou de estroem De ornete ou de mil e cem Vem Tem de galo também Tem de cem E a dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Ih Pode preparar os kit Hoje a noite é sem limite A balada começa com whisky Termina em suíte Irmães pegaram e metem no bombão Olha o bonde reunindo Só os parceiros e os amigos Sou Inácio Monteiro, coração valente Onde só tem moleque e chapa quente Se liga nesse refrão e canta com a gente Vem Pode chamar que ela vem De captiva ou de estroem De ornete ou de mil e cem Vem Tem de galo também Tem de cem E a dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Vem Pode chamar que ela vem De captiva ou de estroem De ornete ou de mil e cem Vem Tem de galo também Tem de cem E a dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Vem Pode chamar que ela vem De gavitiva ou de estroém De onete ou de mimicente Vem, tem de galo também, tem de cem E a dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Muito bem Esse então é o clipe do Negro Blue A representação dele É, pra vocês terem uma ideia, essa música tem 8 milhões de views no Youtube Porra É É, assim, é um sucesso completo Qualquer lugar de São Paulo que você passar Você vai ouvir essa música Essa e uma outra música Você tá lançando o clipe agora, o clipe já tá no Youtube pra ver? Não, vai pro Youtube daqui a alguns minutos Uau, tá bom Então você que está vendo pelo streaming Tá todo mundo Tem 8 milhões de pessoas esperando a imagem Do que o Negro Blue faz de si próprio É, eu tava conversando aqui com respeito Que é sempre difícil essa relação com o artista, né É, mas eu achei interessante de ouvi-lo mesmo Assim, de entender por onde passava a imagem Né, como que ele construía a imagem Que ele tinha de si mesmo em relação à música Então ele fala de marca Mas em vez de falar Dolce & Gabbana Ele fala 12 Gabbana E fala, sacou? E é isso E mete a marca dele que ele tem no meio Que é Big Blue, né? Tem a Armani também em Big Blue E vai que vai Tá fazendo 20 mil reais por noite Pô, tá bem, né? E na verdade o interessante é que eu fiz um documentário com ele Três meses antes da gente começar a fazer o clipe E ele vendia tapete de porta em porta na periferia Então ele, é um processo incrível que aconteceu na vida dele Acontece na vida de vários artistas da periferia até hoje Mas ele é o personagem de um programa que eu tenho na cultura Que chama Reis da Rua E a gente descobriu várias pessoas incríveis E uma delas é o Big Blue, o Nego Blue Agora, isso é a imagem que ele tem de si mesmo, né? Passada para o vídeo Não, não totalmente Não totalmente A sua imagem, a sua interpretação também Mas o contrário também acontece, né? De ter o artista que te dá liberdade criativa total É, eu trouxe também um exemplo disso Que eu fiz um filme para o Sunny Pitbull Que também é um DJ de funk do Rio Que ele falou Eu queria que você interpretasse a cultura do baile funk Porque ele é considerado um dos maiores DJs e tal Faz sample ao vivo E eu fiz um baile para fazer o... Fiz um tipo, quase um documentário mesmo em cinema Para mostrar o que é que acontecia ali E é tudo baseado na figura de uma criança, na verdade Que está nesse baile E tem essa coisa polêmica Não é uma criança no baile funk Mas é o que é, né? A criança foi lá Eu nem chamei ela para ir fazer o clipe Ninguém sabia que eu estava fazendo o clipe É, não sei Pode mostrar? Só para a gente ver Pode, pode mostrar Se der para baixar a luz um pouquinho Para a gente mostrar Vai ser difícil de ver Porque está muito claro aqui E é muito escuro, mas... A internet Não vai dar para ver Não vai dar para ver, mas... Aplica-se Droga, 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 aplica-se Lá vocês têm os links para chegarem nos clipes Mas, na verdade, eu filmei com a luz do baile funk Com as pessoas que estavam ali e tal E... Ele é incrivelmente... Foi, assim, muito solto o processo de construção Foi um processo de construção muito autêntico Do que o cara queria De processo artístico, de criação em conjunto, sabe? E... Que é radicalmente diferente do clipe do Nego Blue E são duas pessoas que transitam pelo mesmo lugar, né? Esse ambiente do baile funk E... Apesar de, né? De ser uma música que já tem vários anos Principalmente no Rio de Janeiro, assim, de sucesso Mas ela se espalhou pela periferia do Brasil Tem dois ou três anos E esses caras estão... É... Tomando contato com o audiovisual agora, assim Então, pela primeira vez, os caras estão querendo produzir E estão querendo uma coisa um pouco mais sofisticada Em termos de linguagem videoclip E, ao mesmo tempo, trazem ideias e narrativas interessantíssimas Pela... Pelo fato de serem mais inocentes no trato com a imagem, né? No máximo, os caras tinham slideshow que botavam no YouTube E é isso aí Esses slideshows têm 10 milhões de views 20 milhões É coisa espetacular Então, é um ambiente muito fértil agora De se aproximar dessa cena de música eletrônica de periferia Principalmente o funk A sua... Peraí, fala, Fernando Só comentar uma coisa que eu lembrei agora Viu, Leandro? Oi Eu estava numa conversa com o Lirinha essa semana Que ele queria que eu fizesse um clipe pra ele, não sei o quê E aí ele virou pra mim e falou assim O problema é que hoje em dia, se você não fizer o seu clipe Alguém vai fazer Que são esses clipes de fotos E aí ele falou assim Se o João Gilberto, nos anos 50, não tivesse se preocupado em tirar aquelas fotos Gravar aquelas imagens A gente nunca teria acesso a essa imagem desse artista Então, acho que tem muito essa questão de como o artista direciona a sua imagem Porque, realmente, é sempre um embate entre o que ele quer O que você vai produzir Mas a questão é essa Não tem como fugir desse direcionamento da sua imagem, né? Então, em cima disso A gente, nos United Visions Nas nossas performances Com vista nisso Como que é gerado um conteúdo ali na hora Que é o pessoal filmando, tirando foto Enfim, aquele conteúdo que é sem controle Vamos dizer assim Sem a sua direção, né? Com a direção de outros E sempre foi um grande problema Que a gente fazia uma performance Três minutos depois, eu estava no YouTube Era uma coisa, assim, enlouquecida Então, o que a gente começou a fazer? Um modo de direcionar É, antes de começar a performance Nós mesmos vamos na audiência E entregamos papel sulfite Xerocado Com assim, ó, essa obra é do artista tal, tal e tal Se você quiser taguear As tags são essas E aí o que é muito louco É que isso funciona Depois o pessoal já entra na onda E já começa a taguear Porque houve um pré-direcionamento Mas de uma outra forma Acho que é assim Nesse mundo, vamos dizer, digital atual Não é que as coisas acabaram E outras apareceram do nada Elas simplesmente mudaram de lugar Então, o que antes era o câmera-ação O diretor falando Agora é de uma outra forma É uma forma mais editorial Mais de você fomentar O jeito como a pessoa vai encarar Aquele conteúdo que ela gerou sobre você Você estava falando no começo Sobre a questão de plataforma Que para que você fazer o videoclipe Pensando se o videoclipe vai para a televisão Se a galera vai realmente ver no YouTube Como vem o seu Ou o que você faz Ou o que você mostra nas suas aulas O trabalho que você fez junto com o pessoal Do... Que você está fazendo Junto com o pessoal do Móveis Já pensa nisso Já Porque acho que tudo começou nessa conversa Na verdade, assim Eu já tinha esse desejo de pensar no novo formato E existia essa resistência de algumas bandas também De discutir Pô, mas A música vai ficar pela metade Ou então vai ser uma coisa diferente Como é que as pessoas vão ver isso daí Se isso vai acontecer ao vivo Como é que vai acontecer E o Móveis já tinha esse perfil vanguarda dele De cara, vamos causar Vamos ver como é que a gente vai fazer A gente quer experimentar uma coisa nova E começou a pintar essa história De vamos pensar como é que a gente consegue trabalhar com o público O público deles Eles têm alto engajamento na internet Os caras postam qualquer coisa Por exemplo Em 2009 Eles ganharam um prêmio multishow De, sei lá Revelação Eles estavam concorrendo em voto popular com a Preta Gil A Preta Gil tinha 120 mil seguidores Eles tinham 15 mil E eles ganharam dela Então são tipo São 15 mil realmente engajados Eu não sigo os caras porque é fancy Assim Então a gente começou a pensar Pô, como é que a gente pode Provocar uma experiência com essa galera E aí o resultado disso virar um clipe Eu te confesso que eu estava até mais reace Eu queria fazer aquela coisa e acabou Vamos fazer Colocar isso na internet e vamos nessa E aí até pela proximidade deles com o MTV O MTV pintou a proposta de a gente fazer a transmissão ao vivo Eles ficaram sabendo que a gente ia fazer uma ação ao vivo com o público Claro não, coloca aqui no site da MTV e passa o vídeo pra gente na sequência Então aquilo virou o clipe até de certa forma assim Muito por acaso Porque a gente queria realmente era isso É pensar que a experiência videoclipe A experiência acho que ela não tem que ser o início nem o final com o videoclipe A gente pode criar alguma coisa que vem acontecendo antes Que gera aquela consequência Ou algo que seja continuado depois Isso que tem rolado de legal com a banda Cara, tem bandas O exemplo mais recente que me vem à cabeça é o Air Que acabou de fazer o disco novo deles É trilha sonora pra Viagem à Lua Filme mudo francês de 100 anos O álbum novo dele é uma trilha sonora pensada pra esse filme Que é colorido com lápis de cor e já existe há um tempão O Daft Punk fez trilha sonora O Chemical Brothers tá no segundo filme fazendo trilha sonora Então é esse momento em que a questão do visual da música Extrapola o formato videoclipe Você pensa nisso nas suas aulas? Posso mostrar umas coisinhas? Ah, eu posso mostrar umas coisinhas aí Quer mostrar? Maravilha A gente já mostra esse clipe de introduzir o assunto Acho que eu vou botar o pendrive também, acho que vai ser mais fácil O que você tava falando dessa questão da trilha sonora Eu acho que também é um pouco É uma das modalidades nessa relação da música à imagem Eu sempre brinco dessa questão assim Você tem no videoclipe Quem assina o videoclipe, na verdade O nome que aparece lá é o nome da banda Até aparece o nome do diretor Mas aquele produto é o produto do músico Tanto é que nos Estados Unidos A origem do videoclipe se chamava promo É um promocional do produto música Quando o produto música deixa de ser o principal produto Essa relação começa a se inverter E aí ela se confunde com a trilha sonora Onde, na verdade, o diretor assina uma obra Com uma trilha Que ele chama alguém para fazer a trilha A trilha está em segundo lugar, vamos dizer assim O diretor é o dono daquele produto E o que eu sinto hoje em dia É que a gente tá gerando esses produtos híbridos Onde o diretor do filme ou o diretor musical Eles se confundem ali Cara, tá aí o telefone da Lady Gaga Que é um puto exemplo disso que você falou É uma parada altamente visual Embalada para as pessoas verem A música é meio igual a todas as outras Dela e de outras pessoas Mas o videoclipe é incrível E ganhou, sei lá, quantos bilhões de views no YouTube Uma coisa completamente além Do Beast Boys, né Que tem, é super comprido E a música fica lá com o segundo plano, né É o videoclipe da música, mas É, mas é o filminho, né É um filme, na verdade Com um monte de participações especiais Então é isso que eu digo A coisa, e lá o diretor assina É do Beast Boy, mas é do Spike Jonze também Mas vocês acham também que assim Eu sinto, não sei se todo mundo concorda Mas eu sinto que o videoclipe, cara Ele deixou de ser importante Rolou muito nos anos 80 Após o nascimento da MTV O videoclipe deu um puta boom A gente tem aí um monte de videoclipes clássicos Engraçadíssimos nos anos 80 Depois, em algum momento Ele deixou de ser tão importante E hoje em dia ele é muito importante Talvez pela própria crise do mercado fonográfico Algo tem que complementar Algo tem que ser vendido junto com a música Mas, cara, a gente está desvirtuando Mostra teu clipe Tá bom, deixa eu mostrar aqui Então eu acho que a gente entra nesse assunto Exatamente nessa discussão Porque, por exemplo, no caso do Móveis Era uma banda independente Sem conchavos ou jabás ou afins Ah, eu já entro e já dou o play aí Um minutinho, rapidinho, espeto Só pra dar uma introzinha antes de falar aqui Pausa o nome Que é... Na verdade era uma banda independente Que procurava um espaço também dentro da TV E como ela não tinha os jabás ou os conchavos Até mesmo os passos Pra poder estar ali junto com as bandas maiores Eles tiveram que criar um canal diferente pra eles Então a discussão dos caras é Cara, a gente vai criar um canal A gente tem relevância na internet Então vamos criar um canal com o nosso público na internet Então a proposta do clipe de O Tempo É até engraçada a gente falando sobre O visual do clipe Que na verdade o conceito O visual acaba sendo Acaba virando a última coisa Quando a gente pensa nisso Porque a gente tem a música Da música O meu trabalho é com a Bane Encontrar o conceito dessa música Pra pensar como dela vai se tornar uma experiência Vamos pensar como viabiliza essa experiência De que forma a plataforma A tecnologia é o quê Se vai ser tecnológico ou não E depois a discussão de como eu vou pegar Registrar essa experiência E levar pra outras pessoas que não participaram dela E aí vira o videoclipe No caso do tempo Esse que a gente vai ver Eles tinham já uma música Que falava sobre lapso temporal Sobre um cara que vivia num tempo diferente Das outras pessoas E da mulher que ele amava Então a gente queria provocar uma experiência com o público Que é que eles presenciassem isso Numa sensação de tempo diferente Então por isso que ele foi ao vivo A gente queria fazer uma performance Tá alto aqui, será? Eu vou falar mais alto? Boa! Ah sim, isso Boa, muito bom Então a gente queria fazer uma experiência ao vivo Quando a gente convidasse o público pra ir pra internet Tanto que a gente até disfarçou Ninguém sabia que era um videoclipe A gente anunciou pro público Como era o dia do grafite A gente disse que o Móveis iria fazer uma homenagem aos grafiteiros A gente foi junto com uma ONG de grafiteiros lá da Ceilândia Pra fazer um painel em parceria com o Móveis Usando o nome dos fãs do Móveis Que ajudassem a divulgar a hashtag no Twitter Então todo mundo que desse uma tweetada Com a hashtag teria o seu nome no painel E durante a transmissão ao vivo A banda fazia uma coreografia Extremamente lenta Ninguém entendia o que era E depois de uma hora de transmissão ao vivo A gente pegou esse vídeo Subiu ele, acelerou Cicou com a música Botou no YouTube Já virou E o próprio vocalista na manhã da transmissão ao vivo Falou Ah, curtiram? Não entenderam nada? Aperta o F5 e assiste o clipe Então a galera já foi direcionada E o resultado pra gente foi do caralho Porque foram pessoas que falaram Cara, eu participei do clipe e não sabia Meu nome tá no clipe do Móveis Eu tô feliz pra caralho Eles passaram semanas postando o frame assim do nome Foi muito bom Então Já dei um spoiler Agora solto o som A gente se deu tão bem Que o tempo sentiu inveja Ele ficou zangado e decidiu Que era melhor ser mais veloz E passa rápido pra mim Parece que até jantei Com toda a família E sei que seu avô gosta de discutir E sua avó gosta de ouvir Você dizer que vai fazer O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim E foi bem punk assim Porque os caras tiveram que ensaiar pra caralho isso aí Foram cinco dias de ensaio intenso Com a coreografia quatro vezes mais lenta Eu tive que proibir eles ouvirem a música Como ela realmente é Pra não confundir Foi foda E foi um único take Sem outra chance Sem corte Ao vivo O meu futuro é esperar Pelo presente de fazer O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Distante é devagar Perto passa Bem depressa assim O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Distante é devagar Perto passa Bem depressa assim Pra mim Pra mim Lá, 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 lá Que nunca discutiu Amor não vejo como me rendeu Será que o tempo tem tempo pra amar? Ou só me quer tão só? E então Se tudo passa em branco Eu vou pesar A cor da minha luz O tempo engatinhar O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Se não fosse devagar O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Se não fosse devagar Que o tempo engatinhar Que eu sempre quis E foi um clipe que trouxe um resultado muito legal Pra banda, pra mim Pra todo mundo que participou E pro público, sobretudo, cara Os caras se tiram mega inseridos no negócio E ao longo da semana A gente olhava os tweets E ia continuando a ver a hashtag Lá, Tempo Real Móveis E se ligando Ligando pros caras em Brasília E falaram Cara, você tá vendo o que tá rolando? O que que a gente começou? Foi uma coisa assim de Cara, a gente tem que continuar isso, né? Até Se der um tempinho Que ele mostrou um outrozinho Oi? Dá tempo de eu mostrar mais umzinho Que a gente fez? Dá, dá tempo? Coloca lá Cara, esse talvez seja um dos segredos hoje, né? Pra uma banda que tá começando É envolver as pessoas Sim, a gente envolve a galera Na geração de conteúdo Acho que é esse Dois sorrisos Que foi o quê? Foi um próximo passo Que rolou o seguinte Como deu super certo isso O público curtiu pra caramba A banda resolveu Cara, a gente tem que continuar envolvendo eles Dentro do que a gente tá fazendo E pintou Eles estavam fazendo uma música Em parceria com o Leone O romântico E aí eles queriam lançar Essa música no Dia dos Namorados E a conversa foi Pô, vamos lançar isso no Dia dos Namorados Vamos fazer uma coisa diferente Mas Foi muito engraçado Como a gente fez uma traquitana Mega moderna No clipe de O Tempo Todo mundo esperava Que a gente fizesse uma coisa Personalizada Já subia no YouTube Tipo, de Fernando pra Juliana De Mário pra Ciclana Pra eles já compartilharem E no final a gente apresentou o clipe Foi super bonitinho Eu queria mostrar Vamos ver? Um play com a gente Sobe o som Que isso? Foi tudo por Skype Foi bem divertido As sete cartas do Tarot são suas e os dez destinos mais prováveis são meus Se você pedirem Se você pedisse para abrir um caminho Eu seria da nossa casa, meu bem As trinta e uma rosas do jardim são suas e há somente um cravo que é meu Ou se você quisesse um arranjo, um buquê, minha querida O cravo era seu sorriso, é o que eu preciso E quanto ao resto, eu juro, tanto faz Sua ausência me condenatou As nove luas sobre o mar são suas e escuro embaixo dos seus pés é meu E se você quisesse a vida um pouco mais clara por você, querida, rouba os raios de seus As mil e uma noites que virão são suas e meu som e muta antes do sol nascer Mas se você pedisse uma fração da eternidade, amigável Cada serenata era customizada, assim Essa mulher dança a dança do ventre, os caras se vestiam com roupa Esse gostava de hip-hop Pra abraçar o mundo e muito mais Sua ausência me condena a dor O que é isso? É sério isso mesmo Você me completa amor E sabe que meus sonhos é um sonho porque Você me completa amor Foram 20 serenatas ao longo do dia E todas elas tinham seu amor E no meio de cada serenata entrava um laptop com uma pessoa cantando, o namorado cantando pra namorada Eu preciso pra abraçar o mundo e muito mais Seu sorriso é o que eu preciso Pra apagar a dor da saudade Feliz aniversário de casamento Um ano Dois anos e cinco meses Dez anos com muita alegria Três filhos Muito amor É a melhor coisa mesmo Você tá presente em tudo que eu faço, em tudo que eu quero A pessoa com quem me casaria de novo todo dia Te amo Te amo Te amo Te amo muito mesmo Por toda a minha vida Muita gente vê o nosso namoro com preconceito Mas eu acho que é a coisa mais linda do mundo Então... Anny Casa comigo Que bom Que bom É só por causa disso É bem o que eu tava falando A gente pegar a música Pensar qual vai ser a experiência com os fãs né E o videoclipe na verdade Ele é como se fosse um... O videocase O registro de como foi aquela experiência Porque a ideia não era só o clipe ser a banda tocando a música Mas era um vídeo que as pessoas três meses depois de assistissem E entendessem Durante o dia dos namorados A banda fez uma série de serenatas para seus fãs E fez o clipe entendeu Então... O clipe realmente vira uma consequência daquilo que a gente fez com o pessoal Uma experiência mesmo né Uma experiência Agora... Tanto o seu... O pessoal do móveis Quanto por mais que o... Nego Blue tenha muitos milhões de views no YouTube Ainda assim eles são artistas independentes né Eles tem um controle sobre o que eles fazem Como que vocês veem o mercado de videoclipe no Brasil fora disso? Existe um mercado mesmo? Eu acho que tem... Poucos artistas que podem pagar o que vale realmente a produção de videoclipe Normalmente... Hoje o diretor e a produtora investem para fazer o videoclipe Essa é a real No máximo o artista paga em geral né O artista paga os custos do videoclipe básicos né Não o caixa do diretor ou da produtora Na década de 90 quando ainda se vendia disco As gravadoras investiam né Acho que a última onda foi do... Los Hermanos Depois disso... Acabou Aí tem sei lá... A Sandy... A Universal paga um clipe O outro ela tem que pagar do bolso dela Tem dois ou três diretores que fazem videoclipes assim com um orçamento grande Hoje em dia E são poucos artistas que fazem videoclipe assim com orçamento também Então é um mercado complicado hoje em dia assim em termos de...